Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Cavaleiro dos Zodicos, só lembrando aquele super mega ultra Cavaleiro já vai ter aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito que eu parceiro daquele gostei Se não é inscrito, se inscreve no canal galera Clica aí no primeiro link na descrição do vídeo Para o segundo canal que eu criei, um canal reserva galera No qual eu tô pegando todos os vídeos do Inazuma E tô jogando tudo lá como reserva Porque nessa crise que o YouTube tá de ficar excluindo canais grandes Dando strike, não notificando, não monetizando Tá difícil as coisas, então eu criei um segundo canal como reserva Só pra se der alguma zica, velho A gente já tem um canal reserva lá, velho Porque canais de milhões de inscritos aí O YouTube de um dia pra noite excluiu E imagina a gente que é canal pequeno Então só, só por via das dúvidas eu criei um segundo canal Então primeiro link na descrição Vai lá galera, se inscreve que vocês me ajudam muito Vocês não sabem o quanto, velho Então sem mais delongas, vamos aqui pra o vídeo de hoje Vamos escolher alguém aleatório Opa! A deusa Atena, e ela só tem o báculo de Atena, né? Então vamos com ela O amor concede Contra Uma força incomparável Nossa, milho de escorpião, velho Carmadura divina Seu escorpião aviou seu ferrão ainda mais Isso vai dar ruim, velho Vamos no templo de Atena, né, velho Pra dar força pra gente, né? Vamos no templo de Atena pra maximizar a força dela Agora, venha e me mostre o seu poder Atena, permita que eu mostre toda a minha lealdade Matando ela ou em seu lixo? Pega essa, parceiro O poder de mim Luz purificadora Impossível Bola da vida Olha que da hora A armadura dela é muito da hora, né, velho Ai, a Neide me pegou Luz purificadora Como você ousa Como você ousa bater em uma deusa? Seu verme Ela é lenta, velho O problema dela é esse Ai, defende Atena Ai, não, não Toma Retribuição divina Tudo voltará a ser como antes Que da hora Que da hora, velho O copo dela é muito da hora, mano Ai, me acertei Acho que não O poder de Niki Não, 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 ele tá nas costas Ah, velho Ai, 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 ai Ninguém vai... Vamos que vamos aqui, velho Olha que fila da mãe Aide eu não consegui tirar nada dele, velho Ah, velho, tá de brinquedo, né, mano? Peguei Boa Bola da vida Você fez alguma coisa? Bola da vida nele aqui, velho Ai O poder de Niki Boa 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 Que mal, velho Que lixo, velho Ai, doeu Tá Impossível Ai, defende Agora deu ruim pra nós Acabou Peguei Boa Nossa, mano Tá Impossível Agulha Ai, deu ruim Acabou Peguei Boa, moleque Conseguimos derrotar ele aqui, velho Foi uma batalha gloriosa Boa, Atena O golpe da Atena é muito forte, velho Eu devo Me acostumar com esta armadura Beleza Vamos para o próximo Vamos ver agora Pegar mais um aleatório Ah, Ayakos, velho Boa, mano O Ayakos, um dos juízes E ele só fez o golpe só também Um dos juízes de Hades, né Versus Ah O Hagen, né Do Sou o cavalo selvagem Da saga de Asgard Da saga de Asgard Vamos aqui, então Vamos lutar aqui na estátua de Odin, velho Vamos aqui, mano Com o nosso Ayakos A Ayakos é muito forte A Ayakos de Garuda Então agora você vai enfrentar A Ayakos de Garuda Amaldiçoa o Odin Que me encontrou Cai dentro Um Cai dentro Ai Nossa, maluco, já chega apelando assim Nossa Pega-me Ilusão Galáctica É sério mesmo que você está querendo Você está querendo competir contra um dos juízes, velho Nossa, arregacei E você só sai daí se eu quiser, meu parceiro Ai, ai, ai Nossa, essa barreira dele é forte Nossa, arregacei Ele deu nem pro cheiro, velho Deu nem pro cheiro, velho Olha o quanto suga dele, velho Ele só chega perto de mim se eu quiser, velho Essas Ilusão Galáctica Eu protege, ó Me protege, velho Ele só chega se eu quiser, ó Se eu pego ele Ai, ai Nossa Caiu de fogo Agora eu vacilei, né Estou pegando fogo ainda Agora eu só não sei se aperta ou gr... Ô, Leões, peguei Tomice Você perdeu Ilusão Galáctica Olha que da hora esse golpe, velho Nossa, arregaça demais E pra finalizar Ilusão Galáctica Perdeu o Playboy Mano, ele é muito forte, ó Aiakus, velho Você é doido, mano É, já acabou Foi muito curto Vamos jogar mais uma aqui Aiakus se encontra no topo dos 108 espectros Vamos mais uma aqui Senão o vídeo vai ficar muito curto, né, velho A Atena ganhou rápido O Aiakus ganhou mais rápido ainda Opa, Sorrento? Vamos de Sorrento, então Ele tem dois golpes Ele tem o Sifoninha Final E Clímax Final Vamos com a Sifoninha Final Primeiro Agora escute A Música de Sirene Contra Ai Saga, velho Se eu pudesse receber uma armadura divina Saga com armadura divina, velho Vamos aqui na Casa de Aquário Nossa, Saga com armadura divina Vai dar um trabalho, velho Eita, vai dar ruim demais, mano Aqueles que ouvem minha flauta irão morrer Vou completar meu dever Guiado pela armadura divina Mano, a voz do Saga é muito da hora, né, velho Ai, defende Porra Toma, seu velho Clímax, Sinfonia da Morte Ai Sai deite, sai deite Nossa Tá me tirando, velho Esse clima final é tipo uma barreira, ó Que ele faz, ó Ó lá É tipo uma barreira mesmo Sinfonia da Morte Toma Toma Sinfonia da Morte Peguei Perdeu o Playboy Nossa, arregaçamos, velho O Sorrento é muito bom de jogar, mano Acabou Comigo Clímax Final da Morte Pega bem a barreirinha aí, Fê E ele vai andando, ó Que da hora E agora Sinfonia Final da Morte Sinfonia Final da Morte Ah, tem que ser de perto, eu acho Sinfonia Final da Morte Simfonia Final da Morte Comigo Clímax Final da Morte Mano, ele só toca animi se eu quiser, velho E ele tá tentando, mas... Olha lá Mano, esses cavaleiros... Me pegou Que da hora, velho Que da hora, velho Olha isso Desapareça com as estrelas Nossa, que da hora Toma Explosão Galáctica Explosão Galáctica Explosão Galáctica Olha isso, velho Mano, que especial lindo, velho Ai, ai, ai Toma Compreensão Escute bem Ouça a flauta de sirene Ouça A melodia da morte Sinfonia Final da Morte Sinfonia Final da Morte Olha esse poder, velho Boa Arregaçamos Vencedor Agora vou mais uma Eu falo através da minha flauta Vamos de novo com ele Agora usando o último poder dele, né? Que ele tem dois Ele tem a Sinfonia Final da Morte, né? E ele tem... O Clímax Final da Morte Agora Escute A música de sirene Eita, velho Contra Ziegfried, mano Eu mesmo devo encerrar você Ziegfried é muito forte, velho Vamos aqui contra... De Deca, não Muro das Lamentações Da saga de Hades Cai pra dentro, parça Só vamos Você devia ter obedecido ao senhor Poseidon Pagará por controlar A senhorita Hilda Round Um Lutem Abre a mão Clímax Final da Morte Sinfonia Final da Morte Ah, essa Sinfonia da Morte Meio que nocauteia ele, ó Deixa eu sair, eu tenho que ficar ligeiro que é forte Clímax Final da Morte Agora eu vou pra cima, velho Vou pra cima Nossa Aí, eu soltei o botão, velho Calma, filho, calma, Ed Deixa eu levantar Isso chama pela morte Clímax Final da Morte Vai vir não, meu parceiro? Descute bem Ouça Flauta de sirene Nenhum pegou, mano Nem o meu, nem o dele E os dois tem que ser muito perto, velho Mano, os dois tem que ser muito perto, velho Que vacilo, mano Peguei Toma Caramba, nem o meu especial pegou E nem o dele, velho Porque os dois tem que ser muito perto Acabou Descute Peguei Toma É da hora Então vamos lutar um pouquinho Você tá pedindo por isso? Ai, ai, ai Ai, caramba Tô sem TP Sem TP, ó Sem Cosmo Tô jogando muito, muito Inazuma, velho Falando segundinho Toma É, agora, agora pega, pega, pega Ai, ele saiu, velho A espada de Yodin dele é forte, velho Me dá um comойти Jornal Boa Ai, errei Ah, velho Eita, poxa Ah, velho Você tá brincando eu vou ter que de novo porque não deu para mostrar o especial dele velho que tolice vou de novo aqui a gente pode tentar mostrar o especial deles pra vocês eu tenho que mostrar o especial velho uma obrigação dessa série é jogar um lugar um o que é 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 o Eita, agora deu ruim. Mano, é muito forte o Vendaval do Dragão dele, velho Vem, vem, vem Você não vai vir, não? Mano, tem que ser muito perto, velho Peguei, peguei, peguei Ah, velho, então pegue Caramba, tá difícil de acertar esse scope, velho Tem que estar muito próximo, velho Ai, caramba Calma Nossa senhora, me arregaçou agora Calma, me torando essa calma Dá pra emendar os da, olha isso, acredito que consegue emendar os goles Ai, ai, fui pro lado errado Inútil Ai, não, 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 não Agora vai, vai, vai Ah, velho Ah, velho Pera, eu vou ter que deixar ele ganhar esse round, mano Pra ter que soltar o poder no último, é isso mesmo? Não quero deixar ele ganhar, velho Acerta aí, meu parceiro Sem dono nem piedade, velho Como que você tá ganhando? Qualquer coisa a gente joga mais uma partida Até conseguir soltar o especial dele, velho Que é muito difícil de pegar Pelo que vocês estão vendo Aí, aí, verme Ai, não, ai, não Não, não, agora pego Boa Verme de teta Pelo da mãe Faz mal não Vamos pro terceiro round Nesse terceiro round eu vou fazer de tudo pra acertar, velho Ah, ele me pegou Adeus Vai, Natu Clímax final da morte Inútil Soltou um pouquinho antes o botão Enquanto é antes dele terminar o ponto Pode vir Nossa, velho Tirou demais Peguei Clímax final da morte Clímax final da morte Nossa, tão simples, velho Isso tudo é Essa treta toda com um golpe tão simples, velho Mas pelo menos com a minha parte eu tô fazendo, hein, galera Consegui fazer vocês verem Inútil Vem, vem Vem, verme Boa, galera Conseguimos derrotar o Ziegfried aqui, velho Que tolice Então vamos encerrando por aqui Mostramos bastante conteúdo Nesse vídeo Eu e muito obrigado Muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Reserva aí na descrição do vídeo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui